A paz de Deus aí a todos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nesse feriado? Também é final de semana, né gente? Hoje é dia dos professores e final de semana. Gente, eu trouxe hoje aqui essa cesta de rosas aí para vocês, tá bom? Essa é a nossa aulinha de hoje aí para todo mundo. Quem for chegando, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Vamos pintar aqui com muita alegria, né? Vamos lá, pessoal. Eu já separei aqui algumas cores que eu vou fazer ali as folhinhas. Deixa eu ver como fazer as folhas. É, vai ser essas. Esse aqui, pronto. Separei algumas. Pessoal, vamos lá. Ó, primeira coisa, quando a gente pega assim uma pintura, tá? A gente vai logo fazer um fundo, tá? Que é essa parte aqui de trás, para destacar aí a pintura. E vai fazer aqui uma base para que a sua pintura não fique flutuando. Professor, tem uma ordem... Não tem uma ordem... A minha irmã não tem uma ordem específica. Você tanto pode fazer primeiro aqui ou fazer primeiro a base. Mas, vamos fazer primeiro aqui o essumado, depois a base, tá bom? Eu tirei... Vou mandar o risco também aí para vocês. Vocês pediram aí cesta de rosas? Então, vamos pintar essa cesta. A mim, meus irmãos, ó... Como o risco é maior, eu peguei um pintual um pouco maior para fazer o essumado, tá bom? De cima. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, quer dizer... Gente, eu separo todas as tintas e quando eu vou pintar, eu acabo perdendo. Ó, verde bebê ou pode ser verde soft, tá bom? Verde bebê. Pego aqui, tiro o excesso. Olha lá. E vou essumar no sentido circular. Ou seja, circulando. Volto a pegar mais tinta. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos, ó. E venho circulando. Destacando aí já a nossa belezura. Tá vendo? Já vai dando uma vida, né, gente? Pessoal, deixa aqui também esse papelzinho, né? O pessoal aí que quer... Que quiser que se sentirem colaborar aí com as nossas aulas. Com o meu tratamento também. Tá bom? Que Deus abençoe. Tá certo? Quem puder ajudar com o real. Que quiser colaborar aí. Quem não quiser também, gente. Fica aí pra assistir a aula do mesmo jeito. Tá? Só quem se sentir. Quem puder aí, tá? Desejar. Deus abençoe a todos. Mas vamos lá pra nossa aula. Ó. E eu venho aqui, gente. Fazendo o essumado. Gente, as rosas eu marquei desse jeito. Você vai ver que ela é fácil. Tá bom? Ela é bem facinho. Obrigado, gente. Ó. Coloquei um verde bebê. E o que é que eu vou fazer? Deixa eu colocar aqui mais pra baixo. Pra não atrapalhar vocês aí do risco. Tá? Deixa eu colocar. Colocar aqui em cima. Vou colocar aqui mesmo. Ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um tom mais escuro um pouco. Tá certo? Pra dar mais um sombreado no verde. Vou pegar um pouquinho do verde pântano. Uma isquinha. E vou usar um sobretom. Em cima do sombreado, gente. Pouquinho do verde pântano. Certo? Eu venho bem agora mais perto do elemento. Ó. Mais perto das folhinhas. Fazer aí. Um segundo tom. Certo? E a gente sempre suma pra tinta ficar toda unida. Olha aí como tá ficando lindo, né? Obrigado, gente. Deus abençoe aí todos os professores. Olha lá. Pronto. Fizemos aí essa parte. Agora a gente vai... Deixa eu tirar aqui. Colocar aqui. A gente já vai para a base. Vamos fazer aí essa base. Gente, eu deixo aqui essas tintas EVA. Mas não é que eu estou pintando o tecido com ela, tá? Essa PVA não é pra aí. É pra madeira, vidro. Eu pinto aqui com tinta de tecido normal. Certo? O pessoal sempre me pergunta. Agora eu vou pegar outro pincel. Pincel normal, número 12, 14. Vou pegar verdinho pântano. Ou sépia mesmo. Tá? Cores escuras. Para fazer essa base. No sentido horizontal. Assim, gente. Eu vou com sépia. Ó. Marco logo aqui. Jogo pra lá. Marquei aqui. E eu venho aqui embaixo. Fazendo aqui a base da cesta. Ó. E jogando o excesso. Jogando o excesso. E sumando. Sempre e sumando, gente. Por quê? Embaixo da cesta é mais escuro. E aqui ele vai clareando. Tá bom? Então pega o pincel. Tinta na pontinha. Do pincel. Passo aqui na cesta. E aí antes que a tinta seque. Você já vai dando. Esse e sumado. Olha aí. Ó. Sumando. Tá vendo? Tá vendo? E eu vou e sumando. Tá, pessoal? Embaixo do elemento, gente. Essa base. Presta atenção. Embaixo do elemento. É sempre mais escuro. Tá bom? Gente, muito obrigado. Tá? E pelas mensagens de carinho. De parabéns. Deus abençoe, né? E dê paciência a todos os professores. Que ensinem com amor. Que ensinem com amor, né? Que transmita o que Deus lhe deu. O dom que Deus lhe deu. O ensinamento que Deus deu. Com amor, com carinho, com paciência. Não é verdade, gente? Ó. Olha aí. Olha aí. Certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Como a cesta... Aí, a gente já tem de pensar no futuro. Como a cesta, gente, é escuro? Moçambique. Um abraço, Samuel, de Moçambique. Como a cesta é mais escuro, eu vou dar aqui só um leve toque com o marfim, ó. Só um leve toque, ó. Ó. Só uns toques assim, ó. Tá? Só pra marcar aqui o solo, ó. Com um pouquinho do marfim, gente. Pra ele mesclar aqui com sépia. Tá vendo aí, ó? Ó. Olha bem. Deixa eu mostrar novamente. Dá só um toque com o marfim. Por quê? Porque a cesta aqui, o fundo dela, é bem escuro. Então, a gente dá só um leve toque, ó. Pra ficar assim, mescladinho. Olha que base bonita. Já destacou, gente. Aí, você percebe a importância do fundo e da base. O meu risco não tá voando. Já tá apoiado. E o meu pano já ficou maior. O meu trabalho ficou maior. Ficou mais empoderado. Certo? Vamos lá. Professor, eu me atrapalho todo. Quando eu vejo esse emaranhado, eu não sei pra onde eu vou. Eu fico desnorteado. Gente, tenha calma. Olha o que tá por baixo e o que tá por cima. Tá bom? Vamos aqui analisar. Ó. O que tá por baixo e o que tá por cima. Eu vejo aqui que uma parte da cesta está por baixo. Tá vendo? Aqui. Tá aqui por baixo. Né? Tá vendo que ela tá por baixo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer logo aqui esse preenchimento aqui do meio dessa cesta. Ó. Essas brechas. Porque não pode ficar nada branco, gente. Nada no meio. Jairo Silva. Tá, pessoal? Aqui tá Jairo. O nome do Pix. Pessoal que tá perguntando aí. Pessoal que quer doar um real aí, que quiser ajudar aí no meu tratamento. Ó. Tá Jairo. É caixa ou Nubank, tá, gente? Pode ser caixa, pode ser Nubank também. Acho que dá pra ver aí, né, gente? Ó. Então, vamos lá. Vamos aqui com calma. Você pega aqui, ó. Como eu tava explicando. Quando você for pintar isso, é muito importante, gente. Porque o pessoal se atrapalha todo. Às vezes pega um risco lá no Pinterest. Eu também pego, né? Apesar de saber desenhar. Mas a gente sempre pega um risco que é fazer uma pintura rápida. Ó. Esses meios, gente. Aqui você já fecha eles, ó. Pra dar aquela harmonia. Não ficar espaço em branco, ó. Então, vamos pegar o quê? Vamos pegar a cor aqui mais escura da base. O pântano. Pra dizer que aí é umas folhas, né? Vamos dizer que aí é umas folhas que está aí no meio. Então, você pega aqui, ó. Um pouquinho aí do seu verde pântano. Tá? Pra dizer que é uma folhagem que está aí no meio. Quando a gente finalizar aí todo o motivo, ó. Vamos começar agora por essas folhas. Deixa eu colocar mais pra cá. Por essas folhas aqui, ó. Essa está por cima da cesta. Essa está dentro da cesta. Então, vamos começar por essas folhas. Aqui. Folhinha. Eu vou ensinar também uma folhinha diferente. Verde. Folha. Verde. Amém, meus irmãos? Amém, irmã Noêmia? Ó. Preencher aqui. Gente, simples, simples, simples. É só preencher. Verde folha. Pega outro pincel pra andar mais rápido. És minha poção. Vocês vão ver como é fácil pintar a cesta, gente. Não sai daí. Se você quer aprender a pintar a cesta desse jeito descomplicado. Então, é agora que você vai aprender. Em nome de Jesus. Ó. Preenchendo as folhinhas. Gente, de um lado dessa folha, você vai vir... Eu vou deixar o risco para todos aí na página. Também no meu Instagram, pintando com alegria. Ó. Vamos pegar verde oliva. Verde oliva. Tá bom? Deixa eu focar aqui, ó. E eu venho, ó. De um lado. Vamos pegar aqui um lado para esse tom verde. O lado de baixo, ó. Tinta na ponta do pincel. Não de um lado. Ó. Pincel normal, gente. Tá? Pincelzinho aí normal. Certo? E a gente vai pegar a tinta na ponta. Deixa eu mostrar bem aqui também. Deixa eu me apoiar aqui, gente. Que eu tô... Como vocês sabem, eu tô de cadeira de rodas. Usando cadeira de rodas. A gente fica sem apoio, né? Ó. Eu toco assim. Coloca a tampa. Pincel reto. Ponta do pincel, ó. Venho. Fazendo aqui as vírgulas. Só virando, gente. Não tem segredo, ó. Joga o excesso para dentro. Varre para dentro. Tá bom, ó? Varre ali para dentro. Você vai fazer isso só de um lado dessa folha. Faz o biquinho. Por quê, professor? O senhor não coloca a tinta de um lado do pincel. Sabe por que eu não coloco, gente? Porque esse excesso vai dando vida, ó. O excesso vai formando aí a nossa folha. A gente precisa do excesso. Então, a gente pega o excesso e varre para dentro do elemento. Olha lá. Tá vendo? Vai tirando aí o excesso para dentro. Vou queimar esse lado de todas elas. Só fazendo vírgulas. Jogo. Para dentro. Do outro lado, você vai vir com a luz. Tá bom? Pode ser um pouquinho de branco. Pode ser um pouquinho do marfim. Obrigado, gente. E pelos parabéns. Deus abençoe. Vamos passar os dias dos professores aqui junto. Gratidão às pessoas que estão me ajudando. Que vão me ajudar. Que estão me ajudando em oração, né, gente? Deus abençoe a todos. Ó. E eu volto com o branco do outro lado. Fazendo a oposição, ó. Joga também o excesso para dentro. Ó. Folhinha simples e bem bonitinha. Ó. Dá aquela varridinha. E aí? Gostaram dessa folha, gente? Ó. Depois, pessoal. Pessoal aí que perder a aula, gente. Eu sempre posto ela lá no YouTube. A de ontem está lá postada no YouTube. Então, ah, professor, eu perdi a aula do seu. Não estou conseguindo assistir. Vai lá no YouTube, tá, gente? Pintando com alegria. Olha aí que folhinha. Gente, e para finalizar essa folha, usa um pincel que eu não gosto. Eu sei que vocês também não gostam de usar, tá, gente? Ninguém gosta. É o terror da pintura. É o pincel 00. Ou pincel filete, né, gente? Que a gente chama. Eu não gosto. Não vou mentir. Ó. Você vem. E eu que sou o trêmulo pior. Ó. Faz isso do meio. Ó. Faz aí os talinhos do meio. Tá bom? Gratidão, Valdireide. Deus te abençoe e multiplique sempre, filha. Logo, logo eu vou parar de estar incomodando vocês com essa... De estar pedindo pix, tá, gente? Falta pouco. Falta pouco. Terça-feira vai ter outro gesso. E logo, logo, com fé em Deus, é cirurgia. Eu acho que até dezembro eu já vou estar... Já vou ter recebido até novembro. Acho que eu me opero agora em novembro. Né? Do calcanhar. Calcanhar não, do tendão. E aí, a minha recuperação eu vou passar lá em Alagoas, gente. Lá perto de casa, lá eu tenho fisioterapia mais fácil. Do que aqui. Porque aqui é tudo caro, né, gente? Ó. Vou fazer aqui. Terminei. Essas folhinhas. Gostaram? Estão vendo? Uma folhinha simples. E aí, gente, vamos botar essas flores por dentro da cesta. Tá bom? Por dentro da cesta. Certo? Deixa eu colocar aqui. Gratidão, pessoal, que está aí ajudando. Deus abençoe. Ó. Vou pegar aqui, gente. Essa flor, eu já trabalhei aí com vocês. Já ensinei pra vocês. E vou ensinar agora com mais calma. Tá? Hoje a gente tem a tarde toda. Vamos aí com calma, gente. Eu vou pegar aqui o rosa. Vou fazer ela com rosa pink. Ó. Rosa pink, tá, gente? É pink mesmo. Pink. Ah, professor, pode ser outro rosa? Pode ser o chá, tá bom? Pode ser qualquer chá. Ó. Pego aqui. E eu vou fazer as duas rosas, tá? Então, eu já passo aqui. Passa um pouquinho, gente, do contorno dessa bola, ó. Presta bem atenção. Passa sempre um pouquinho, ó. Ó, joga aqui. E você vai jogando um pouquinho pra cima. Cuidado também que a folhinha ainda tá fresca, né? Pra não tá manchando ali. Ó. Passa sempre um pouquinho. Vou vir aqui. Vou fazer essa outra também. Rosa. E um dessa aqui eu deixo branca ou amarela. Decidam aí, gente. Branca ou amarela? A gente coloca um ali. Um amarela, né? Que vocês gostam da amarela. Olha lá. Só isso, gente. Folhinhas, florzinhas pra cesta. Não precisa ser aquelas rosas bem realistas, não, meninas. Ó. Vou ensinar aí pra meninas e meninas também. Graças a Deus, tenho todo tipo de público. Vou pegar agora uma sombra. A sombra do rosa, gente, é o púrpura. Púrpura. Pego aqui o púrpura. Ó. Púrpura. Venho. Boca da rosa. Boca. Já marco aqui a boca, ó. Boca da rosa. Limpo um pouquinho do pincel. E a gente vai jogar esse excesso, ó. Para cima, ó. Marquei aqui a boca. Joguei um pouquinho do excesso, ó. Tá vendo? Retoca aqui um pouquinho mais. Na boca aqui dela, ó. Dá uma retocada pra ficar mais profundo. A sombra aqui na boca, gente, é para dar profundidade. Tá bom? Ó. E aí você vem aqui, ó. Um pouquinho aqui no meio. No meio. Por quê? Porque aqui vai ser o copo da nossa rosa. Tá certo, ó. Então eu venho aqui. E aí você se pressuma, ó. Dá aquela essumada. Vamos lá. Chego aqui no meio. E a gente dá aquela essumada, ó. No meio dela. Na cintura, né? Cintura dela. Pronto. Agora vamos carpar ela, tá? Puxar de um lado uma pétala, do outro outra pétala. De um lado uma pétala com o branco. Eu vou com o branco pra facilitar para vocês. Gente, compartilhando os grupos de pintura, tá? Ó. Branquinho. Pego tinta na pontinha. E eu venho, ó. Nesse... Na ponta aqui da boca. Na ponta aqui da boca. A primeira pétala. Uma. Aí eu vou fazer aonde? Do outro lado. Do outro lado. Pego um pouquinho aqui. Do outro lado, ó. Viro. Passando um pouquinho do meu risco. E eu puxo o excesso para dentro. Entenderam? Agora vamos lá na boca, ó. Venho aqui para um lado. Venho aqui, ó. Pode dar um zigue-zague para o outro. Excesso para onde? Excesso para dentro. Olha lá como faz esse tipo de rosinha. E agora, gente, a gente vai fazer alguns nuances aqui pra dizer que são várias pétalas, gente. Várias vírgulas ali, ó. Tinta na pontinha, você vem, ó. Uma pra cá. Uma para lá. Outra pra cá. Outra aqui. E vem assim. Fazendo essa dança pra dizer que são várias pétalas. Feito isso, a gente agora vem fechar a boca da rosa. Faz uma no meio. Uma volta no meio. E mais duas cada lado, ó. Uma, duas. Uma no meio, já tá duas para cada lado. Olha aí. Fechamos a boca. O excesso já é o nosso copo, ó. O excesso pega mais uma lisquinha de tinta. O excesso aqui, você vai esfregar com calma um pouquinho do excesso pra ser já o nosso copo. Olha aí. Já fizemos aqui o copo. Deixa eu colocar aqui um pouquinho, gente. A minha tinta, como vocês veem, tá pastosa. Eu vou pingar um pingo de água normal, tá? Água, água. É bom água mineral, gente. Senão, essa outra apodrece a tinta. Mas eu, como não tenho mineral, vou pingar aqui um pouquinho de água normal. Mas pode ser soro também, tá, gente? Deus abençoe, irmã. Obrigado. Gratidão, pessoal. Pode ser um real, qualquer valor, tá? Pouco com Deus é muito. Vamos lá? Vamos continuar aqui, ó. Peguei aqui o branco. Gente, o meu pincel não tem segredo. É um pincel normal. Inclusive, o pincel tá bem acabado já, ó. Pincel normal, tá vendo? Pincel número... É bom você ir com o pincel número 8. Não vá com o pincel tão grande, não. E aí você vai agora uma pétala de um lado, ó. Passa um pouquinho. Puxa para o pé do copo. E joga o excesso para dentro. Venho aqui. Puxo outra para o pé do copo. O excesso para dentro. Olha lá. Vou pegar aqui uma isquinha. Vou colocar aqui, ó. No pé do copo. Pronto. Fiz essa parte. Agora puxa a pétala, gente, ó. Uma para um lado. Puxa o excesso. Uma para o outro. Aqui eu não passo por cima porque ela tá por dentro da cesta. Finalizo com um pouquinho aqui, ó. Tá feita aí uma rosinha, gente. Vamos fazer o mesmo na outra, ó. Vamos lá. Boca para um lado. Boca para o outro. E a boca maior que é essa do meio. Para um lado. Para o outro. Excesso para dentro. Então eu venho varrer o excesso. Toco tinta na ponta do pincel e venho fazer essas voltas, essas vírgulas, ó. Uma, duas. Tá? Vou fazer mais. Vai dizer que são várias pétalazinhas menores. Olha aí. Certo? Agora vamos fazer o quê? Fechar a boca da rosa. Uma e duas cada lado. Uma, duas. Ó. Uma, duas. E o excesso o que é que a gente faz? O excesso a gente varre. Fazendo um copo, ó. O excesso a gente varre. E depois disso, gente, você só vai puxar a pétala para um lado, pétala para o outro. Pétala para um lado. Pétala para um lado. Do mesmo jeito que eu olho para cá, vejo aqui a distância do outro. Para ela não ficar torta de um lado, ó. Do outro. Dou um toque aqui, gente. Mas aqui são pétalas, ó. Pode dar um toque, ó. Pode dar mais outro aqui. Tá vendo, ó. E a gente finaliza. Aqui, ó. Essa tá por baixo. Ó. Aqui também. Olha aí, gente. Difícil? Simples e fica bonita, né, gente? Vamos continuar a nossa cestinha agora. Né? Não tem mais nada aqui por dentro. A cesta fica por cima aqui do beiral. Cesta, meu Deus do céu. Eita, como é difícil, gente. Você vai fazer uma cesta agora até com o olho fechado. Então, vamos lá. Vamos lá. Marrom e preto. Pegou aí o marrom? Pegou o preto? Marrom, preto. Vou pegar um pituar para preencher. Marrom, preto. Ó. Preencho tudo. Primeira parte de baixo. Depois eu preencho essa parte da alça, tá, gente? Ó. Marrom. Professor, pode ser o sépia? Pode, gente. Um flores tentado não deve ceder, existe ó o pecado. Ó. Só preenchendo. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Fique aí até o final, tá, gente? Uma aulinha maravilhosa. Vocês, final de semana, né? É sempre bom a gente assistir uma aula, distrair aí a mente da gente, né, gente? O mundo, às vezes, nos atribula tanto. Às vezes, a gente, só a gente sabe, né? O que passa. Todo mundo passa, gente. Aflição, tribulação, tentações, né, pessoal? Todo mundo, todo mundo. Às vezes, a pessoa vê, ah, o irmão tá lipitando, numa alegria, mas só Deus sabe, né? O que a gente tá passando. A aflição que a gente tá passando, a prova, né, gente? Provação. Mas a gente se pega com Deus e a prova de hoje é o testemunho de amanhã, né, gente? Então, alegria, porque a gente tem que se alegrar, porque o inimigo só se alimenta das nossas fraquezas. Então, por que a gente vai demonstrar pra ele que tá fraco, né? Esse é pituar. O nome desse pincel é pituar. Ele é maior um pouco, porque o meu tá bem acabadinho, tá? É um pincel pituar. Número 2, ó. Número 462. 2. Número 2. Tá bom? Feito isso, gente, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos finalizar aí a sombra da cesta. Tudo vai ter luz e sombra, gente. Tudo vai ter luz e sombra. Tudo, tudo, tudo. A pintura é isso. É o degradê. Por isso que ela dá essa vida, né? Você que tá aí iniciando, qual é o fundamento? Marrom, vou ter de ter uma sombra e vou ter de ter uma luz. Tá? Toda pintura é isso, gente. Então, o que é que eu vou... Não, tô não. Tinta, a tinta já vem pronta, né? A gente usa clareador se quiser. Ou diluente, é bom pra tá espalhando a tinta. Mas aqui tá ela sem nada. Tá bom? Raramente eu uso clareador. Ó. Vou pegar aqui o preto para a minha sombra. Pode ser o jacarandá também. Tá? A sombra onde? Primeiro eu vou no que tá por baixo. Eu vejo aqui o que tá por baixo, ó. Que é essa parte. E é onde eu já vou aplicando a sombra e varrendo, gente. Porque a sombra não pode mostrar o seu... Ó. A pincelada. Então, eu aplico e dou aquela essumada. Certo? Deixa eu pegar outro pincel. Esse pincel tá como se fosse arranhando. Ó. Pego aqui. Aqui embaixo. Cuidado com o preto, que ele é muito forte. Ó. Né? Embaixo da alça. Já tá dizendo. Embaixo da alça. Certo? E você sempre tira a marcação. Tá? Por quê? Porque ele não... Ó. Ele... A sombra não é um contorno. Então, a gente tira aqui essa marcação. Espumando. Bem. Ó. Esfumo. Certo? Pego aqui tinta na ponta do pincel. E a gente agora vai fazer o contorno dela, ó. Sempre tirando o excesso, gente. Sempre. Tá ficando estranho, né, gente? Quando a gente inicia. Ó. E vou tirar o quê? O excesso aqui, ó. Limpo. Passo aqui tirando. O excesso. Ó. Certo? Pego mais um pouquinho aqui do preto. E vou separar aqui as linhas, ó. Dando aquela essumada, gente, ó. A linha e eu essumo. Linha do meio. E você essuma para um lado. E suma um pouco para o outro lado. Ó. E aí. E aí. E aí. E aí. Ó, já você percebe que ela já tá ficando, é mais parecido aí com uma cesta, bem simplesinha. Agora o que é que eu vou fazer? Amarelo, pode ser o ocriouro ou amarelo canário. Tá vendo aí, gente, como é simples? E agora você vai fazer isso, gente, ó. Um pouquinho do amarelo do ocriouro. Ó, o ocriouro. E eu venho. Certo? O meu ocriouro também tá um pouquinho seco. Vou colocar aqui. Ó. E você vem envergando, ó, fazendo meia volta. Tá? Um pertinho do outro. Só isso, gente, já vai. Ó. Coisa bem simples, uma cesta. Ah, professor, tem fulano que faz de outro jeito. Se crano vai de outro. Gente, cada um pinta, né? De um jeito. Cada um tem uma visão de um jeito, né? Às vezes uma roupa é bonita pra mim. Não é pra meu irmão, né? Então, cada um vê aí do jeito. Eu sempre também gosto de trabalhar com o público iniciante, né? Que tem dúvida. Porque quem já sabe não vai querer estar assistindo mais a aula, né, gente? Ó. Você vem pra um lado, para o outro. Fazendo só meia voltinha, tá? Ó, bem simples. E olha aí, gente. Obrigado, gente. Deus abençoe. Difícil. Estão achando difícil essa ceixa? Não é fácil. Ó, fazendo meia volta. Olha aí. Esquinha do amarelo. Vou pegar aqui uma esquinha dele. Ó. E dou aqui uns toques. Ó. Aprenderam, gente? Gostaram? Tá aí, já fizemos aí essa parte da nossa ceixa. Parte de baixo da nossa ceixa de rosas. Tá bom? Vamos agora, ó. Vamos continuar agora o restante do projeto. Tá bom? Vamos terminar ele já, já. Vamos preencher ali agora as alças. Certo? Quando o pessoal se atrapalha. Ó. Preencho. Marrom. 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 Como? Marrom. 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 Ó, preencher de marrom E aí vamos sombra também A mesma coisa, luz e sombra, gente Essa aqui, gente, eu vou ensinar pra vocês como você faz Pra você não se atrapalhar Você vem por baixo da linha, tá? Não por cima Por cima vem a luz Pega um pouquinho do preto, ó E você vai vir por baixo da linha, ó Aqui, ó, por baixo, tá vendo? Passando o preto, ó Aqui por baixo da linha Um, aí do outro lado Por baixo da linha, ó Tá vendo aqui a risquinha? Você vai vir por baixo dela Pegando um, tá bom? Ó, por baixo da linha E por cima O que é que a gente vem? Com a luz Obrigado, gente Deus abençoe Ó, pega agora a minha A luz Que é o Ó, criouro E eu venho Ó Ó, por cima Por cima agora Ó, criouro Venho tecendo ela Por cima Tá vendo? Pra ir ficando toda trançadinha Vou aqui, ó Por cima Olha aí O beirão Gostaram? Vamos agora finalizar as folhas Deixa eu puxar mais para cá Tirar aqui, gente Colocar aqui, tá? Quem quiser ir ajudar E agora pra encher folha Pega o pituá Pra andar mais rápido Verde Folha Gente, não esquece de compartilhar Curtir Comentar Ó, verdinho folha Sempre fazendo na ordem, né? Tudo que tá por baixo Primeiro Tá vendo? Ó, só isso. E vem verde oliva e branco. Verde oliva. Pego ele aqui, lado de baixo das folhas, ó. Vou varrendo, fazendo as vírgulas, jogando o excesso para dentro. Fazendo as vírgulas e jogando sempre o excesso para dentro. Olha aí. Do outro lado, venho com um pouquinho de branco. Bom, o risco, Dona Maria, eu vou postar aí na página, pintando com alegria para todo mundo, tá bom? Independente de mandar pix ou não, eu vou postar aí para todos, tá bom? Não precisa, vai ser gratuito aí para todos, tá bom? Então, é só quem se sentir mesmo aí de doar, quem quiser ajudar, Deus abençoe. Vamos lá. E pega um pouquinho do branco do outro lado. Já, já eu posto, tá gente? Terminar aqui a aula, vou postar aí, postar no meu Instagram também o risco para qualquer pessoa. Ó, do outro lado, tá vendo? E aí, faz aqueles nuances do meio. Eu vou fazer com outro pincel aqui para andar mais rápido. Mas você faz com o pincel 00. Pega o verde oliva, pincel 00 e faz os nuances do meio. Eu vou fazer com o pincel maior para mim andar um pouquinho mais rápido. Eu consigo fazer colocando a tinta de um lado. Ó, pega o pincel, coloca a tinta de um lado e eu consigo só riscar. Olha aí. Agora as rosas. Vamos fazer amarelo, tá? O pessoal pediram aí amarelo. Vou atender aí o pedido de vocês. Deixa eu limpar aqui o pincel. Amarelo. Vou fazer dois tipos de amarelo, gente, para vocês. Fazer um com o amarelo mais escuro. Amarelo mais escuro. Que é o amarelo, cadmio. E a outra mais clarinha com o branco. Amarelo, cadmio. Preenche. Preencha aqui a rosa. Certo? E o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui o isquinha da minha sombra, que eu vou usar o caramelo. Caramelo. Vou na boca da rosa. E dou aquela aí, sumada, gente. Boca da rosa para causar a profundidade da boca. Tá bom? E aqui no meio, né, gente? Aqui no meio da nossa rosa. Olha aí. Agora eu vou puxar as pétalas. Pincel, mesmo pincel, número 12. Tá bom? Pego amarelo. Eu vou puxar com o amarelo canário. Ó. Amarelo canário. Eu vou puxar as pétalas. Chego de um lado. Uma. Ó. Na reta desse lado da boca. Que é isso aqui, ó. Tá? Na reta da boca. Puxo outra. Fazendo essa meia volta. Tá vendo? E aí eu vou. Puxo agora a principal, que é a mais alta. Puxo o excesso para um lado. Puxo o outro. Puxo o excesso do outro. Ok? Agora vamos fazer os nuances aqui. Tintinha na ponta do pincel. Ó. Pra um lado. Para o outro. Para um lado. E você coloca alguns. Pra dizer que são pétalas. Feito isso. Você vai descer aqui pra essa boca dela. Ó. Faço um no meio. E dois cada lado. Ó. Um. Dois subindo. Um. Dois. O excesso já é o copo. O excesso aqui é o copo. Ok? E aí vamos puxar, gente. As pétalas pra baixo do pé do copo. Uma. Joga o excesso para dentro. Ó. Faço aqui e volto. Excesso. Para dentro. Vamos puxar mais. Saio aqui de um lado. Puxo aqui. Vou jogando o excesso. Para dentro. Puxo aqui. Puxo aqui. Excesso. E saio. Fazendo aqui. As nossas pétalas, gente. Aí é sempre bom, gente. A gente colocar alguns cortezinhos aqui, ó. Um. Tá? Onde não tem. Onde tem esses espaços. Olha aí a amarela. Vou pegar uma pontinha dessa amarela, ó. Fazer um miolinho dessa. Aqui. Ó. Com a amarela. Pra ficar mais bonitinha ainda. Gente, tô gostando da aula. Vamos fazer outro tom de amarelo? Um amarelo mais clarinho. Tá? Vamos fazer um amarelo mas clarinho. Vou preencher com amarelo canário. Ou pode ser o ouro também. Amarelo ou ouro. Ó. Pega o canário. Gente, quem se sentir aí, tá? Quem se sentir de fazer uma doação de um real. Pra nossa aula. Tá? Pra o meu tratamento também. Deus abençoe. Tá bom, Kim? Também. Quem não puder. Não estiver podendo. Pode estar nos ajudando. Andei em oração, né? Tá orando aí pra Deus por nós. Pela minha recuperação. Por esse tratamento que é muito pesado. Mas que vai dar tudo certo ao fim. Ó. Vamos lá. Amarelo canário. E a gente resuma. Tipo um círculo, tá gente? Essa rosa não precisa nem riscar. Ela é um círculo. Gente, perceberam aquele meio que eu falei aqui, ó. Como ficou escondidinho. Lá no início da aula. Tá? Vou pegar agora. É... É ocriouro para sombra. Um pouquinho do ocriouro. Para sombra. Aqui, ó. Boca. Tá? Fasquei a boca. E aqui o meio. E a gente sempre... Esfuma. Olha aí. Para a luz, eu vou utilizar o branco. Obrigado, gente. Ó. Branquinho. Pego aqui a do meio. Para um lado. Para o outro. Tá? Faz aquelas pedazinhas. A boca aqui, né? Dela, ó. 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 E saio puxando as pétalas aqui. Olha aí, gente. Uma mais clarinha que a outra. Pego aqui um pouquinho do branco. Agora, vamos sinalizar aqui com uns arabescos leves. Deixa eu tirar aqui. Pessoal, já viram? Ó. Nossa cesta de rosas. Gostaram, pessoal? Vamos fazer aqui uns arabescos, tá? Com oliva. Pego aqui o oliva. Pouquinho, tá, gente? Por quê? Porque já tem muito elemento. Dou aquelas puxadinhas. Vou jogar uns aqui para baixo. Para dizer que está caindo aqui, ó. Tá, ó. Fica mais incrementado. Certo? Sempre é bom ter uns arabescos. Pouquinho, mas é bom ter, ó. Aqui. Olha aí. E agora, não vou mais usar florzinhas, tá, gente? Porque já tem muita informação. Então, não precisa. Cuidado que o menos, às vezes, se torna mais. Eu não vou usar mais aí florzinhas. Vou limpar aqui o pincel. Vou pegar só uma isquinha do meu branco, ó. Só uma isquinha do branco. E vou fazer isso, ó. Só para dar aquela leveza, né? De arranjos mesmo. Aqui. Lembra aquele espaço, ó? Vem aqui e coloco. Um toquezinho aqui também, gente, ó. Para dar um contraste, ó. Olha que lindinho. Que delicado, né? Então, a gente tem que ter... Deixa eu colocar aqui. Para dizer que aqui está caindo. Um caimento, né, gente? Só uma batidinha com o pincel. Para dar mais uma leveza. A nossa belezura. Olha aí a nossa aulinha do dia dos professores. Gostaram? Gente, muito obrigado de coração a todos vocês que estão assistindo a minha aula. A quem está ajudando, quem está doando. Também quem não está em condições, mas que está orando, que está torcendo por mim. Isso é muito importante também, tá bom, gente? De coração. Deus abençoe a todos. Muito obrigado ao carinho de todos. Fiquem todos na santa paz. De Deus, tá? Tenham um final de semana abençoado. Domingo, às 20 horas. Eu aguardo vocês. Tá bom? Deus abençoe.